Então, quem já era de entrar, entrou, e agora a gente vai iniciar a nossa matéria de toxicologia. Hoje, conteúdo mais tranquilo, por causa da apresentação da CIPIM, mais ou menos prazeiroso, por assim dizer. Então, vamos lá, falando um pouquinho de toxicologia, nesse sentido, vou colocar aqui os meus slides, e a gente vai falar dessa matéria. Olha lá, então. Vamos falar de toxicologia, certo? Toxicologia aí, ó, a apresentação dessa disciplina já foi dada, já tá renderizado, já tá lá no seu ambiente virtual. E agora, falando um pouquinho da toxicologia, pra você. Olha lá. Um pouquinho do histórico, né, dessa toxicologia aqui. Tirar isso daqui. Pronto. Um pouquinho do histórico aí da toxicologia, pessoal. Como que essa... Essa... Ciência começou, né? Ali, então, nos primórdios da humanidade, a gente tem ali a evolução dessa ciência, que segue a evolução natural da humanidade. Desde a antiguidade, a gente viu que o homem já tendo um conhecimento sobre o veneno, né, o uso, né, do veneno de maneira própria, de maneira imprópria, assim, intoxicando com alguma substância. Tanto veneno de origem vegetal, como de origem animal. Na época, tinha os alquimistas, né, e isso é tão antigo, né, quanto a questão da humanidade também. Desde a época lá da Mesopotâmia, início da civilização, né, a gente via ali já relatos sobre isso. E aí, né, nesse papiro de Ebers, exposto na biblioteca da Universidade de Leipzig, olha, data de 1500 a.C., né, um dos primeiros registros sobre agentes tóxicos que constam nesse documento, cerca de 800 toxicantes. Então, olha só, 1500 a.C., o pessoal já relatava aí 800 tipos de substâncias tóxicas, tá? Alguns efeitos, como manipular. Então, a sociedade já estava se organizando aí nesse conhecimento. Um pouco mais além, né, 470, 399 a.C., a gente via aí, né, alguns relatos sobre os envenenamentos que eram muito utilizados na Antiguidade, principalmente para fins políticos, né? Ascensão ao trono, o rei morreu, aí a rainha já ia perder ali o seu lugar, e aí tinha a sucessão do trono, então tinha muito isso daí, né, para fins políticos. O caso de Sócrates, né, que marcou a história da toxicologia, pois foi condenado à morte pela ingestão de extrato de ciculta, que é um veneno, né, que é um tóxico, e aí acaba, né, levando a pessoa a óbito. 4090 depois de Cristo, né, já aí um pouquinho mais além, a gente já via aí o médico grego, e nessa época aí o Império Romano, né, mesmo antes disso aí, a gente tinha já um Império Romano bastante organizado, né, A sociedade, né, como vamos falar, como conhecemos hoje no sentido jurídico, no sentido cultural, ela vem muito desse greco-romano, tá? Então, o médico grego, Dioscóridis, realizou a primeira classificação de venenos, entre as substâncias por ele classificado, encontra-se o ópio, né, veneno de víboras e o arsênio, e olha só o avanço dessa ciência, né, já em 1980 a 1037, né, iniciaram-se as discussões sobre mecanismos de ação, né, de venenos com a contribuição da avicena, e aí já na Idade Média, né, a grande contribuição dos árabes em relação ao conhecimento de toxicologia, com o desenvolvimento dos métodos para preparar os extratos. E aí chegamos aí na época renascentista, né, porque depois teve uma grande ascensão do Império Romano, depois o declínio do Império Romano, entramos na Idade Média, aquilo que chamamos de Idade das Trevas, aonde o conhecimento praticamente foi abolido, né, e muito controlado ali pela igreja, e aí depois veio o renascimento desse conhecimento, as pessoas tendo acesso novamente à literatura, e aí por causa do expressivo número, né, de envenenadores da época, né, foi estabelecida uma comissão judicial por Luiz XIV, a fim de diminuir o uso de venenos com fins criminais. Então já tinha aí uma instituição da legalidade, né, através do direito greco-romano, que já nessa época do renascimento, principalmente na França, na Inglaterra, Itália, né, são países ali do renascimento científico, e aí na década de 1493 a 1541, o Brasil já tinha se descoberto nessa época, para Celso, tornou-se um personagem muito importante na história da ciência, por quê? Por causa dos seus estudos, né, que são vazos até o dia de hoje, e uma frase bastante pertinente, ele é o autor da afirmação, O que diferencia um veneno de um remédio é a dose. Então assim, o fármaco, né, ele pode ser tóxico, sim, mas ele pode ser terapêutico também. E a gente usa esse conhecimento na microbiologia, utilizando esse conhecimento na farmacologia, utilizando esse conhecimento na clínica médica, né, porque o paciente acamado na UTI com insuficiência renal crônica, a gente sabe que os fármacos, ele tem as vias de eliminação, tanto hepática, né, onde tem um efeito de primeira passagem, pode ser eliminado pelas fezes, ou pode ser eliminado pela urina. Normalmente quem metaboliza isso é o fígado. Tem lá a fórmula farmacêutica, que faz o seu efeito terapêutico, e aí tem o decaimento do fármaco. Por isso você tem que estar tomando de 4 em 4 horas, de 8 em 8 horas, isso aí tudo é estudo. E aí por que que esse fármaco vai decaindo? Porque o fígado vai metabolizando ele numa outra substância mais hidrossolúvel para ser eliminado pela urina, por exemplo. Mas pra ser eliminado pela urina, eu tenho que passar pelo rim, filtração glomerular. Se o paciente for insuficiente renal, este medicamento passa de um fármaco para um fármaco nefrotóxico pra esse paciente. Consegue me entender nesse sentido? Então, o paciente nefropata, eu não posso administrar altas doses de medicamentos que são eliminados por vias urinárias. E aí entra o estudo da toxicologia. Qual é a concentração inibitória mínima desse antibiótico para matar a bactéria em questão? Então, hoje a gente beneficia disso lá na microbiologia para liberar um antibiograma, por exemplo, para o médico com MIC, que é a concentração inibitória mínima para eliminar o fármaco, ou para eliminar o micro-organismo. Justamente para esses pacientes que são hepatopatas ou nefropatas, que têm problemas hepáticos, exemplo, cirrose, esteatose, ou outras coisas que estão comuns a esses pacientes, ou nefropatias, onde elas podem vir através do diabetes, ela pode evoluir através de outras substâncias e o paciente pode, ali naquele momento, estar com insuficiência renal e não pode receber na totalidade o fármaco. Então, esse conhecimento de Paracélcio, lá em 1500, já fazia uma diferença. Então, aquilo que te cura também pode te matar, dependendo da dose. E aí, olha só, extrapolando aí, dando aplicabilidade clínica para você aprender um pouquinho mais. Certo? E aí, no século XX, a gente chega ao grande desenvolvimento tecnológico na área de síntese química e, consequentemente, maior exposição do homem a agentes tóxicos, causando muitos casos de intoxicação. Então, olha só, pessoal, como vieram os fármacos, as pessoas também, utilizando os fármacos de forma errada, acabaram se intoxicando. Então, assim, esses conhecimentos de dose letal, que é aquela dose necessária para eliminar 50% da população. A partir daquela dose ali, pode ser letal para o ser humano. Você tomar aí 6 miligramas de paracetamol, em um dia você morre. Uma criança, então, nem se fala. E aí a gente tem esse conhecimento hoje por quê? Por isso que você vai tomar um comprimir de paracetamol, é o mais concentrado ali, se eu não me engano, tem 750 miligramas. Ou seja, não é grama, é miligrama. Então, 750 miligramas, você vai tomar ele 4 vezes ao dia. Daria aí em torno de 3 gramas por dia. Reparem que não chegou aos 6 gramas. Se você dobrar essa dose, você morre. Porque o paracetamol vai lá, ele metabolizado pelo seu fígado, ele transforma numa substância para ser eliminada via urinária. E nessa transformação, ele produz um produto tóxico, que acaba te matando em alta concentração. Então, quem diria, hein? O paracetamol fazer isso aí com você. Mas, se ingerido em doses de intoxicação, pessoal. Então, assim, todo esse conhecimento é válido quando a gente coloca em pauta nessa questão da intoxicação da dose letal que a gente vai aprender durante o curso. Agente tóxico ou toxicante ou xenobiótico. O que seria esse termo novo aí para alguns? É qualquer substância que provoque dano ao organismo, seja por alterar a função de um de seus órgãos ou por levar à morte. Geralmente, é exógena, ou seja, tem origem fora do organismo humano e xenobiótico por não se conhecer o seu papel fisiológico. Então, qualquer substância capaz de provocar um dano ao organismo é um agente tóxico. Esse dano pode ser por alterar a função de um órgão ou simplesmente por levar à morte da pessoa, que seria uma máxima. e aí, normalmente, vem de fora, é exógeno. Tá bom? E é xenobiótico por não se conhecer o seu papel fisiológico. Então, a pessoa teve ali sinais e sintomas na primeira vez. Acontece muito, né, com alguns fármacos que são deliberadamente ali novos. E o que acontece? A pessoal aí da pessoal aí que faz o estudo da farmacocinética, farmacodinâmica, toxicologia, ele vai por si só fazer ali o seu papel de estar pesquisando os efeitos tóxicos antes que se libere esse fármaco, antes que se faça desse fármaco a liberação aí para a população. E normalmente, o que que acontece? Antes de se liberar, só um minutinho, antes de se liberar esta composição farmacêutica, o pessoal faz o que? Faz estudos, faz e desses estudos, se é toxicante ou não para o organismo, se tem efeito colateral ou não, e depois de várias etapas, cumprindo o papel de toxicovigilância, toxicodinâmica, toxicocinética, dose letal, não, nessa concentração, nessa possologia, esse fármaco pode ser liberado e comercializado, e começa a produzir em larga escala. mesmo mesmo depois de todo esse cuidado, de todo esse estudo, ainda assim começa a se apresentar o que? Alguns fatores xenobióticos, ou seja, fatores desconhecidos até o momento, que são relatados, aí sim, a toxicovigilância que está atento, começa a relatar e colocar isso em bula, olha, esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue, por que que existe essa frase, pessoal? Porque até alguém morrer de choque hemorrágico do dengue, não sabia-se que derivados do ácido acetil salicílico poderia provocar um fator antiagregante plaquetário que pode culminar na morte por choque hemorrágico quando a pessoa está com dengue. Mas também esse fator conhecido agora me evita tomar, por exemplo, ácido acetil salicílico ou derivados do ácido acetil salicílico quando eu estou com suspeita de dengue. Mas contribui também para uma outra vertente que eu posso tomar esses fármacos quando eu quero, por exemplo, inibir um infarto. Por que? Eu quero inibir um trombo, uma trombose. Então, o que eu faço? Coloco um AST debaixo da língua e um beta-bloqueador para vasodilatar. Olha só, então, nem tudo que vem de adverso normalmente serve como adverso para outras situações. É adverso para o dengue, mas é benefício para quem está com problemas tromboembolíticos. Pois não, Eliane? Era só para aceitar o Robson, professor. Ah, aceitei, está aí. Está joia. Então, pessoal, dentro desse contexto, a gente percebe de antemão que agente tóxico pode causar morte do organismo ou dano a esse organismo. Normalmente, é um agente que vem externo, tá bom? Mas, tem esse efeito desconhecido que eu chamo de efeito xenobiótico. Tá? Então, estudou o fármaco, liberou o fármaco e mesmo assim deu reação adversa. A tóxico vigilância anota, observa e já coloca isso na próxima edição. E aí, eu vou criando um acervo de conhecimento em toxicologia que serve para evitar novos danos, mas também serve para beneficiar novas situações, como é o caso do choque hemorrágico do dengue, mas também do fator antiagregante plaquetário que é fundamental na hora do infarto ou de se evitar um infarto. Tá bom? Um exemplo que a gente pode beneficiar desse conhecimento aqui, vocês acompanharam aí o avanço da tecnologia, da genômica em se fazer uma vacina em tempo recorde. pessoal, fazer vacina não é fácil, né? E a prova disso é que existem vacinas que até hoje não foram com êxito finalizadas. Por exemplo, vacina para o dengue, não tem. E quanto tempo você já conhece que existe o dengue? O vírus do dengue, né? Não tem vacina. não é por falta de pesquisa. Certo? Então, a gente percebeu que existiram várias vacinas nesse momento crítico que a gente viveu e algumas vacinas não surtiram tanto efeito quanto outras. E não é porque teve a teoria da conspiração, nada disso. É porque como são empresas diferentes trabalhando em ciência nova, produzindo com insumos diferentes, chegamos a várias hipóteses. e aí algumas apresentaram resultados adversos, outras não, outras apresentaram efeitos colaterais. Isso tudo é anotado, melhorado e aprimorando para as próximas vacinações, porque vai ser essencial. como a gente está vivendo uma época de vírus RNA, que é o vírus da atualidade, esse vírus aí é um vírus RNA, assim como o vírus da gripe, ele muta de tempo em tempo, tanto é que a gente está vivendo uma mutação dele agora. Ah, professor, quando que isso vai acabar? Nunca. mas a nossa espécie vai se adaptando, vai produzindo novos fármacos, vai chegar um momento que não é interessante ao vírus eliminar o seu hospedeiro, mas sim coexistir com ele e voltar à normalidade que sempre foi antes, porque esse vírus atual é o vírus do resfriado e todo mundo já teve um resfriado uma vez na vida. Acontece que as variações biológicas que ele sofreu permitiu ele ser um pouquinho mais letal e um pouquinho mais agressivo do que ele era antes, certo? E aí, para se evitar isso, fez-se uma vacina em tempo recorde com várias empresas e apresentou um efeito xenobiótico que para algumas pessoas deram reações adversas outras não vários fatores que foram anotados agora vai ser aprimorado e fazer uma coisa melhor ano que vem já tem novidade e assim vai assim como foi na vacina da gripe na época de 2010 surgiu a cepa do vírus da gripe chamada de H1N1 depois a cepa e a magata a cepa vitória isso tudo foi sendo extrapolado em vacinas melhoradas que até hoje são administradas não é? então todo ano tem vacina para gripe e agora vai ser uma dupla viral né? gripe e o corona também certinho? para que a população possa sempre ir aprimorando é tão assim que hoje ninguém mais lembra que H1N1 existe porque estamos vivendo uma nova situação mas o H1N1 está aí do mesmo jeito né? ou seja 10 anos depois né? surgiu em 2010 10 anos depois a gente já nem vê tantos casos assim existem mas por que? eficácia da vacina melhoramento e assim também se espera com a atual situação isso tudo vem de estudos né? dessas substâncias é que pode ser um tóxico e aí você viu que dependendo da dose pode matar mas também dependendo da dose pode se tornar um fármaco que pode ser desconhecido estudado administrado na população vê se há ou não reações depois de estudos exaustivos e aí por fim anota-se os resultados adversos e vão se fazendo novos conceitos alvo o que seria isso? é o local específico do organismo onde a droga ou o fármaco tem ação e apresente uma resposta biológica por exemplo como o órgão receptores ou moléculas exemplo disso como que seria o alvo de um beta-bloqueador um fármaco ali de regulação da pressão qual que seria o alvo dele? os receptores beta-bloqueadores fazendo com que haja vasodilatação certo? e aí cada fármaco tem o seu alvo específico para qual ele vai exercer um papel aonde ele vai regular o sistema alvo essa resposta antídoto ou efeito antagonista qualquer agente que consiga neutralizar ou diminuir os efeitos tóxicos da substância né por exemplo se a pessoa se intoxicar com paracetamol por algum motivo né ela tem que tomar carbocisteína carbocisteína a carbocisteína é um antídoto para o efeito agressivo e tóxico das quantidades exacerbadas de paracetamol certinho? então antídoto ou antagonista é qualquer agente que consiga neutralizar ou diminuir os efeitos tóxicos das substâncias antídoto se opõe à substância tóxica ao passo que o antagonista impede o agente tóxico se liga ao seu receptor droga substância modificadora do sistema fisiológico sem propriedade terapêutica então a droga ela tem um efeito sobre o sistema fisiológico principalmente o sistema nervoso mas não tem propriedade terapêutica por isso é considerado droga a cannabis ativa ou os derivados dos opiáceos e aí você tem uma droga aonde vai resfetar o sistema nervoso causando euforia álcool causa euforia morfina causa euforia maconha causa euforia tem uma ação sobre o sistema fisiológico mas não tem propriedade terapêutica pelo contrário tem os efeitos colaterais que a gente vai descobrir por que e como eles acontecem já o fármaco é uma substância com estrutura e função bem definida bem estudada e ainda assim você viu que dá problema com propriedades terapêuticas tá bom então essa é a diferença entre fármaco e droga droga não tem efeito terapêutico fármaco tem certo e aí meu filho fez uma uma pergunta que me deixou sem palavras mas eu tentei explicar de uma forma lúdica pra ele papai por que que um lugar que vende remédio chama drogaria tem droga lá aí tem que explicar o conceito de Paracel se alguma coisa de uma forma lúdica pra ele entender é porque o sentido da palavra droga é uma substância que modifica sem propriedade terapêutica então o nome farmácia tá mais adequado substância com estrutura e função bem definida como propriedades terapêuticas efeito tóxico ou adverso seria o que? é uma reação indesejada a uma substância com potencial tóxico é importante enfatizar que os efeitos adversos de medicamentos nem sempre são tóxicos apenas indesejáveis e toleráveis que podem surgir durante o tratamento já os efeitos tóxicos são de maior gravidade com chance de levar à morte são exatamente esse efeito tóxico ou adverso o exemplo que eu dei quando eu falei que apesar dos grandes estudos para se formular um fármaco e depois com cuidados e critérios para se testar o fármaco antes de liberar para a população ainda assim observa-se efeitos tóxicos e adversos em situações que são efeitos xenobióticos ou seja desconhecidos que só serão conhecidos no momento que são aplicados a população cada organismo reage de uma forma é por isso que um fármaco às vezes ele consegue atuar muito bem no meu sistema biológico mas não consegue atuar com a mesma eficácia num outro sistema biológico apesar de sermos da mesma espécie né e o que influencia muito né é a variabilidade genética que existe em cada ser humano a idade o fator fenotípico obesidade senescência enfim isso influencia muito é óbvio que uma criança não pode tomar a mesma dose que um adulto por isso que tem fármacos que são pediátricos baixa concentração e fármacos que são de uso adulto certinho e aí tem todo esse cuidado essa relevância para não cometer erros e aí se cometer erros temos a intoxicação que é a manifestação clínica onde você vai ter sinais e sintomas né dos efeitos nocivos e também evidenciado por exames laboratoriais é um processo de perca do equilíbrio fisiológico que provoca modificações bioquímicas no organismo então quando a pessoa extrapola a dosagem ou toma um fármaco errado ela acaba tendo sinais e sintomas que são as manifestações clínicas que podem vir acompanhadas de efeitos nocivos deletérios né que também pode ser evidenciado aí por exames laboratoriais além da clínica então o paciente chegou com sintoma de intoxicação normalmente é tachocardia dispineia né a pessoa chega uma sonolência fraqueza respiração ofegante são sintomas de intoxicação e a gente reconhece isso o paciente chega no pronto-socorro dessa forma você já vem na mente intoxicação agora por quê? aí tem que fazer uma amnese rápida ali né o que você se envolveu aonde de repente a pessoa se envolveu com agrotóxico né é uma pessoa do que está em contato direto com a lavoura chegou nesse estado ali no pronto-socorro então já são sinais sintomas de intoxicação por quê? descobrindo o tóxico normalmente tem um antídoto e aí eu tenho que fazer a manobra inversa para essa pessoa não ir ao óbito e tem que ser de forma rápida certinho? e aí o risco e segurança é o risco inerente a uma substância e a probabilidade de esta causar efeito tóxico dependendo das condições de exposição do mesmo modo a toxicidade é um valor relativo pois nem sempre a substância mais tóxica será a de maior risco por exemplo o tolueno é um solvente carcinogênico ou seja tem potencial de causar câncer tá bom? em resumo o risco dependerá principalmente da forma de como a substância tóxica é armazenada e se há uma exposição significativa do homem a ela consequentemente podemos definir segurança como a garantia de que uma substância tóxica não causará danos ao indivíduo em quantidade e forma recomendada do uso então quando a gente vê os sinais de advertência por exemplo um ácido tem o símbolo de corrosividade né substâncias potencialmente biológicas com risco biológico né substâncias quimicamente ativas que podem causar aí desde pequenas injúrias a grandes injúrias elas são advertidas essa substância pode causar irritação se entrar em contato com a pele lave né ou assim assado tem todas as recomendações ali então isso tudo depende de estudos né e aí o risco e a segurança para não só comercializar mas também para armazenagem certinho na época o pessoal da estética começou a colocar formol em alguns produtos e começar a alisar cabelo do pessoal o que levou muita gente a desenvolver não somente a alopérsia que é a queda capilar mas também câncer certo e aí foram observar justamente esse tipo de risco ou de exposição né então assim a radiação ultravioleta hoje nós temos aí o bronzeamento artificial então aquela lâmpada UV até que ponto eu posso utilizar aquilo ali qual que é o tempo de exposição tudo tem um risco tem uma segurança eu posso sair ali bronzeado eu posso sair dali queimado então tem que ter uma regulamentação tem que ter uma coisa certa se fazer no tempo certa exposição a calibração da automação que vai promover isso né ah eu faço com pintura corporal tá essa tinta é tóxica a pele ou não qual que é a solubilidade dela como que eu devo prepará-la então pra isso não posso ir aventurando né a fazer qualquer tipo de situação a gente a gente viu recentemente pessoa né que se alegava aí da parte de estética que já tinha até uma formação né passar a matar outra pessoa porque utilizou um produto tóxico pra fazer o que uma uma efeito ali de harmonização harmonização no glúteo tem caso de harmonização facial de mama então assim muito cuidado com risco segurança porque uma substância pode ser tóxica e pode ser letal certo inclusive isso aconteceu aqui em Anápolis né professor é na aqui em Anápolis né o caso que não aconteceu aqui em Anápolis aquele personagem da história protagonista ele foi um ex-aluno né foi um ex-aluno que não observou o conhecimento que a faculdade transmitiu a ele né envergonhando não somente a classe mas também né a envergonhando também os professores e outras coisas mais porque realmente a gente não ensina né da forma com que ele aplicou e ele fez tudo errado né então é uma forma muito ruim isso então pessoal toxicidade capacidade específica de cada substância em causar danos aos seres vivos né essa capacidade é relativa né já que uma substância com alta toxicidade pode causar danos em baixas doses ao passo que outras com baixa toxicidade somente causarão efeito tóxico em altas doses então a toxicidade depende muito da dose depende da substância cada substância tem um grau de toxicidade né e aí isso é determinado através de testes né onde eu conheço a dosagem letal dessa substância que é a DL certo ele tem substância que só precisa de um pouquinho para efeito terapêutico outras já precisa de um pouco mais para efeito terapêutico isso tudo é conhecido pelos estudos de toxicologia certo onde eu conheço a dose letal e através dessa dose letal eu posso trabalhar uma dose terapêutica o exemplo disso é a toxina botulínica a toxina botulínica famoso botox né para quem não sabe toxina botulínica pessoal ela é uma toxina causada ou produzida né pelo clostridium botulino né essa toxina quando em alta concentração ela causa paralisia do sistema nervoso central levando a pessoa a óbito certo mas olha só o conhecimento da microbiologia não é à toa que eu sou apaixonado por micro né fazendo com que pela dose eu consigo fazer paralisia de algumas determinadas regiões causando um efeito estético desejado de harmonização facial olha só né então tá vendo tudo depende da dose como o Paracelso falou e tem substâncias que só precisa de um pouquinho tem substâncias que precisa de uma coisa maior pra provocar o efeito terapêutico e tudo isso pouco ou muito é determinado por estudos aonde se é trabalhada a dose letal a dose terapêutica e aquilo que eu preciso para administrar isso de uma forma benéfica ao ser humano fantástico eu sou apaixonado em tóxico também toxina qualquer substância tóxica proveniente de um organismo vivo ou animal vegetal ou micro organismo tanto é que o botox ele recebe o nome de toxina botulínica tá qualquer substância tóxica proveniente de um organismo vivo animal vegetal ou micro organismo veneno termo popular que indica uma substância tóxica de origem animal vegetal com finalidade de defesa como veneno ofídico de cobras tá bom então a cobra só quer se defender para isso algumas tem peçonha né e utiliza sua peçonha até para caçar neutralizar as presas para que haja ali o processo de alimentação certo aranhas né escorpiões tudo aí tem efeito de um veneno algumas plantas não é tem efeito até ornamental mas por trás traz um veneno mortal certo e todo efeito tóxico é indesejável inocível ninguém quer obviamente mas nem todo efeito indesejado são são tóxicos tá então o efeito tóxico é indesejado inocível causa danos mas nem todo efeito indesejado náusea vômito diarreia né são tóxicos certo e aí nessa disciplina de toxicologia a gente tem a divisão dessa matéria que eu tenho a toxicologia pode ser dividido em toxicologia ambiental toxicologia clínica na ambiental a gente vai ver os impactos dos tóxicos ao meio ambiente né organofosforados entre outros é inseticidas toxicologia clínica essa aplicabilidade dos fármacos na forma clínica não é toxicologia social e medicamentos onde entra aqui o uso de entorpecentes também doping certo e a introdução à toxicologia que é tudo isso que eu estou falando pra você são os fundamentos básicos em toxicologia o conceito de veneno alvo fármaco tóxico efeito xenobiótico né que é um efeito desconhecido a nível de sistema toxicocinética toxicodinâmica toxicocinética pessoal tem o que nesse sentido aqui o estudo do fármaco no organismo como que ele vai ali atravessar metabolizar assim como a tóxica dinâmica avaliação dos riscos de toxicidade e efeito tóxico então tudo isso a gente vai ver aqui nessa introdução à toxicologia depois toxicologia social medicamentos sintéticos e fitoterápicos drogas de abuso drogas do esporte dopagem no esporte toxicovigilância e fármacos toxicovigilância toxicologia ambiental contaminantes ambientais e domicilatários contaminantes dos alimentos plantas ornamentais e animais peçonhentos e avaliação do risco da toxicidade e a toxicologia clínica aonde a gente tem aí prevenção de intoxicações tratamento do paciente intoxicado análise toxicológica e emergência e serviços de tóxico vigilância e análise toxicológica alguns exemplos por exemplo do doping quem se lembra desse personagem aí é o famoso aranha do MMA e aí brasileiro campeão não é do ultimate fight championship e por muito tempo mas infelizmente em uma das suas lutas ele foi pego no exame de doping certo e aí obviamente o esporte ele passa por isso algumas substâncias são proibidas porque elas são proibidas são estimulantes e por isso o atleta pode ganhar vantagem nisso daí bombeiro por exemplo é um profissional aí que está exposto a chama chama libera monóxido de carbono monóxido de carbono entra em contato com a hemoglobina não é e aí neutraliza a hemoglobina tornando a hemoglobina disfuncional no transporte de gases e aí a hemoglobina da hemácia não consegue transportar oxigênio e nem CO2 essa pessoa vai muitos bombeiros após o seu trabalho exaustivo chegam em coma no hospital é por isso que em alguns casos eles têm que usar aquela máscara de proteção de gases porque eles vão lidar com incêndios com gases tóxicos tá bom é perícia criminal é onde a gente pode atuar também é como profissional biomédico ou farmacêutico através das análises toxicológicas de entorpecentes né doping em outros problemas que envolvem que envolvem cenas de crimes também através da toxicologia envenenamento por exemplo e na área de estética como eu falei o botox né o toxina botulínica vem do clostridio botulino né que normalmente né ele estava presente ali é é em fezes de animais essas coisas tudo e na manipulação de alimentos né ele como veda ali o alimento a vácuo como ele é uma uma bactéria gram-positiva anaeróbia ele proliferava nesse tipo de alimento em conserva e quando a pessoa ia ingerir esses alimentos acabava se intoxicando com o clostridium e a sua toxina botulínica acabava né levando a pessoa a óbito ou botulismo como é conhecido porém após esse conhecimento percebeu-se que essa neuroparalisia poderia em doses reduzidas causar um efeito de harmonização facial e estética tá vendo nem tudo é ruim basta a gente aproveitar o melhor tá e aí como que ela faz é o impulso nervoso libera a cetilcolina cetilcolina é ela estimula o músculo a contrair e aí o efeito do botox vem e inibe a cetilcolina certo e aí provoca o efeito contrário da contração que é o relaxamento então a pessoa quando ela vai ficando mais na idade avançada além de ela perder a elasticidade que aí tem que repor colágeno faz assim uma sessão de colágeno hidrolisado repõe faz um tratamento nessa pele certo e aí aplica-se a toxina em regiões estratégicas para relaxar o músculo normalmente a pessoa tende a fazer o músculo ficar mais tensionado com a idade ele fica mais tensionado nesse sentido por isso que a pessoa normalmente desenvolve marcas de expressão aqui aqui certo e ele fica também tensionado nesse sentido certo e aí eu tenho que entender muito dessa biofísica para aplicar uma toxina botulínica na pessoa por isso que ela começa a desenvolver bigode chinês papada entre essas coisas então se está tensionado nesse sentido se eu aplico aqui como vocês estão vendo eu vou relaxar esse músculo a pessoa volta se está tensionado nesse sentido eu vou aplicar aqui a pessoa volta então tem toda uma estratégia um estudo de harmonização facial tá bom e depois os preenchimentos com ácido alurônico entre outras coisas que podem ser feitas aqui mas tudo numa ciência porque senão isso pode sair do efeito terapêutico e para o efeito tóxico certinho exemplo quem gosta dessa fruta aqui ó carambola eu já comi muito até o dia que eu soube que a carambola tem uma substância chamada chamada caramboxina 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 tem uma substância chamada caramboxina ou caramboxina que em altas concentrações é tóxica ao rim então por aqui que eu vou arriscar de vez em quando eu vou lá e ainda como um pouquinho na salada é azedinha mas quando criança eu comia isso aqui demais aí hoje eu tenho amor aos meus rins eu não como isso aí de jeito nenhum mas é gostoso tá mas nem tudo né uma hora ou outra a gente vê alguns estudos aí utilizando essa mesma proteína para fazer um outro efeito certo quem nunca né quem nunca tomou um cafezinho nessa forma aqui ó cara café é uma delícia eu gosto demais de todas as formas né eu só dispenso açúcar nessa hora eu gosto do gosto mesmo do café e aí desde o cafezinho mais simples ao mais elaborado que é esse latte aqui ó que forma até um coraçãozinho esse negocinho né é eu gosto de todos e aí pessoal qual que é o problema problema é esse copinho quando aquecido ele libera uma substância carcinogênica então ele é aquecido quando você põe um cafezinho quente quando você põe um chá quente quando você põe qualquer substância quente verte isso daqui e engole substância carcinogênica é óbvio que você não vai criar um câncer tomando um copinho desse aí a exposição contínua né e diária então dê preferência a materiais que não são este daqui tá bom churrasquinho também é a mesma coisa tá a gordura do churrasco que dá o odor característico do churrasco defumando a brasa né e a brasa defumando a carne é uma substância altamente carcinogênica também e se deixar a gente come todo dia porque é gostoso é ou não é quem nunca fez isso aí o carvão professor a gordura quando ela pinga no carvão na brasa ela libera aquela fumaça que dá aquele cheiro característico churrasco só porque quando a gordura pinga na brasa aquecida libera a fumaça que defuma a carne mas essa mesma fumaça tem uma substância carcinogênica dela tá aí eu vou te falar qual que você prefere churrasco na brasa ou churrasco na churrasqueira elétrica na brasa todo mundo prefere na brasa vai morrer de câncer por causa disso depende da dose né então só não pode exagerar viu pessoal tá vendo toxicologia é vida certo é porque essa matéria é muito interessante pois é eu gosto demais toxicologia pode explorar em diferentes áreas toxicologia ambiental estudos efeitos tóxicos de agentes químicos presentes no ambiente seja na atmosfera na água seja no solo e em alimentos contaminados toxicologia de alimentos toda a substância tóxica presente um alimento de origem natural ou artificial os alimentos podem ser naturalmente tóxicos ou contaminados de forma intencional ou acidental e podem ainda ser adulterados toxicologia de medicamento todas as reações adversas de medicamentos em doses terapêuticas e as intoxicações acidentais ou intencionais toxicologia social estuda o efeito e avalia e avalia a exposição do trabalhador considerando os limites segundo observando sinais e sintomas que possam apresentar tá vendo no início da aula mas o Robson comentava sobre o exame toxicológico que é feito regularmente por profissionais que transportam cargas ou seres humanos como motoristas de caminhão e de ônibus naquele exame toxicológico para justamente a exposição do trabalhador ou na indústria profissionais que trabalham alimentando caldeiras ou imposto de gasolina volta e meia tem que fazer dosagem de intoxicação por cádimo intoxicação por monoximoglobina também tem aqueles que trabalham na indústria de produção de óleo tem que fazer vários exames toxicológicos para ver se a exposição a substâncias tóxicas não estão afetando a saúde do trabalhador o profissional que trabalha na área da imagem por exemplo ele fica com dosímetro e ele não pode se expor à radiação porque ele fica ali o dia inteiro fazendo tomografia fazendo raios X o tomógrafo já é uma série de raios X vamos falar assim então tem cirurgia hoje que é feita em sala híbrida essa cirurgia em sala híbrida ela é feita justamente com o tomógrafo em tempo real e o médico vai atuando nisso daí e aí é muito interessante de se ver nessa situação da toxicologia ocupacional a quantidade de exposição à radiação ionizante para trabalhadores no setor de imagem tá olha só muita área para atuar aí né e aí tem os centros de toxicologia no Brasil na região norte nós temos em Manaus e Belém na região centro-oeste em campo grande Cuiabá Goiânia e Brasília região sul temos em Curitiba Londrina Maringá Cascavel Florianópolis e Porto Alegre no nordeste nós temos nas principais capitais assim como na região sudeste tá bom e é óbvio que o centro-oeste tem muito mais né centro-oeste não o sudeste tem muito mais e eu vou começar e finalizar a nossa aula você conhece algum caso de intoxicação que já aconteceu na sua família ou na sua casa não é aí nós temos aqui por exemplo de acordo com o CineTox um dado de 2012 cerca de 27% das crianças menores de 5 anos tiveram intoxicações com medicamentos no Brasil 27% das crianças é um dado alarmante e isso começa em casa tá bom isso é um dado de 2012 certo dessa é sistema nacional de vigilância a intoxicação tá bom por exemplo Guilherminho né ele bebezinho ainda a mãe deixou o paracetamol é sabor framboesa né já viu esses paracetamols é de uso pediátrico tem sabor framboesa e tem uma cor vermelha chama ou não chama atenção de criança beleza a mãe foi preparar o banho do Guilherminho Guilherminho engateou até o paracetamol pegou o paracetamol e bebeu olha lá vermelhinho um suco de morango framboesa bebeu tudo né ele tem uma concentração de 32 miligramas por ml né o uso adulto tem alguns que tem 200 miligramas por ml né então isso aqui para a criança já é muito e tem 60 ml vezes 32 dá aí um valor absurdo né se fosse 10 miligramas já daria muito né então e ele bebeu isso aqui tudo cara o Guilherminho questão de 30 minutos estava passando mal a mãe na hora que viu já viu ele vomitando né com enjoo e outras coisas mais e aí percebeu que do lado do Guilhermin tinha o que um vidro de paracetamol meu Deus tomou paracetamol o que que eu faço agora mãe desespera pai também desespera nessas horas então rapidamente levou o Guilhermin para o pronto-socorro né estava lá com dores o médico já percebeu isso daí já fez o que é uma lavagem gástrica né e já colheu sangue para ver a quantidade de paracetamol né que estava ali já biodisponível porque o paracetamol você tomou ele 30 minutos ele já está biodisponível por isso que foi rápido aqui o caso do Guilhermin como ele tomou em alta dosagem como é um concentrado líquido porque normalmente a gente toma em comprimido que tem que esperar um pouquinho da digestão porque aqui é comprimido é feito de farinha aí considera-se o fato da digestão e a liberação do fármaco depois da absorção em casos como este que foi tomado e ingerido líquido a absorção foi muito rápida resultado rapidamente já começou com sinais e sintomas clínicos levou ao pronto-socorro o médico colheu o exame do paracetamol para dosar paracetamol na corrente sanguínea chamou o laboratório o laboratório foi lá colheu o sangue enquanto isso ele estava fazendo a lavagem estomacal e aplicou o antídoto que é a carbocistenina o que você faria nessa situação ia ficar ligando para ver se não meu amigo corre para o pronto-socorro a recomendação ah liga para isso isso e eu já falo corre pronto-socorro não liga ninguém não se for para ligar liga para o SAMU se não tiver um carro se não se for para ligar liga para o Uber para levar ou para alguém levar pronto-socorro vai para o pronto-socorro ingeriu em alta dose e aí lá foi feito o procedimento correto e olha só as doses de paracetamol consideradas tóxicas em adultos são de 6 a 7,5 gramas lembra que eu falei isso no começo da aula porém a partir de 5 gramas por dia pode causar problemas hepáticos tá a dose letal para adulto até de 6 a 7 gramas daria em torno de 10 comprimidos de 750 miligramas tá ninguém vai tomar isso por dia só se for doidão e a partir de 5 gramas já pode causar problema hepático cirrose entre outras coisas né e no caso de uma criança olha a diferença em criança dose acima de 150 miligramas por quilo de peso já causa intoxicação germin deve ter no máximo uns 5 quilos né esse bebezinho aqui ó certo então 5 quilos vezes 150 miligramas se ele tivesse 10 quilos ele poderia ingerir 1 miligrama e meio 5 quilos né vamos colocar 0,6 miligramas já tá extrapolando então 0,6 gramas daria 600 miligramas já daria extrapolando ele ingeriu isso aqui tudo cara ó 60 ml de 32 miligramas né então 32 miligramas por ml se fosse 10 20 ml já estaria na dose letal ele ingeriu 60 certo e aí por isso que o médico agiu rápido e aplicou o antínodo como eu falei pra vocês olha N-acetilcisteína que é aquele fármaco que você usa pra diluir catarro no pulmão de criança a N-acetilcisteína é um fármaco usado como mucolítico mas também controle pra intoxicação paracetamol então quer ter paracetamol em casa né já tem esse fármaco e caso aconteça você já sabe como fazer né levar pro pronto-socorro fazer a lavagem estomacal é importante porque vai retirar ali já absorveu um tempo aí né entre a casa e o pronto-socorro quando eu faço a lavagem estomacal eu impeço que continue absorvendo e aí eu já aplico o antídoto N-acetilcisteína isso aqui vai neutralizar o efeito desse fármaco em altas concentrações o paracetamol libera uma substância hepatotóxica e aí leva o pessoal a óbito em adultos acima dessa concentração e em crianças acima dessa concentração só é meio difícil lembrar do antídoto na hora do desespero é com certeza é um fármaco bem comum que a gente compra na farmácia pra quando a criança tá tossindo produzindo muito catarro né e aí um efeito mucolítico ele tem esse efeito aí mas na hora do desespero né vai pro pronto-socorro que lá vai tomar as devidas providências e pouco foi feito né fez uma lavagem estomacal colheu um exame pra ver a quantidade de paracetamol que já foi biodisponibilizado e aplicou o antídoto enquanto o exame ficava pronto o médico observou que a concentração que já tinha sido biodisponibilizada ela não foi tão alta assim por isso ele recebeu alta no mesmo dia tá bom próxima aula então a gente vai ver um pouquinho de toxicocinética e toxicodinâmica certinho pessoal muito bom né a gente aprender aqui esses conceitos da toxicologia certinho e aí na próxima aula a gente vai avançar um pouquinho mais sobre isso são nove horas e vinte minutos certo e aí o que eu quero que você faça faça os exercícios de pré-aula e pós-aula né faça a leitura no livro faça o seu resumo e aí aula que vem eu já vou começar a aula fazendo aqui ó os exercícios exercitando o aprendizado certinho a gente vai começar aqui e fazer os exercícios de pré e pós-aula no mais pessoal agradeço a todos né a participação agradeço a todos a presença sempre sempre um prazer estar aqui com vocês compartilhando aqui um pouquinho uma porção do meu conhecimento na toxicologia pra que vocês possam aprender e aí boa noite a todos grande abraço fiquem todos com Deus até semana que vem boa noite professor boa noite professor obrigado boa noite professor boa noite professor e aí boa noite boa noite boa noite boa noite Obrigado.